Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu tenho o site pockblog.com E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o Insider do Pock Planner do mês de fevereiro. Bom, eu resolvi mudar o designer desse mês porque tiveram alguns meninos que entraram em contato comigo pedindo pra eu fazer um Insider mais neutro e tudo mais. Então eu coloquei essa estampa disponível esse mês como Insider Extra. Você vai poder baixar o Insider igual ao do mês passado, com a mesma estampa do mês passado, e também esse Insider diferente. A partir do mês que vem eu vou disponibilizar sempre o Insider clássico do Pock Planner e também outro Insider Extra pra você baixar se você quiser trocar a estampa do seu Pock Planner do mês. Ele é basicamente igual ao Insider do mês de janeiro. Eu mudei a estampa, mudei também as cores de algumas fontes e também, claro, adaptei ao mês de fevereiro o download deste mês. Então aqui na primeira página nós temos o calendário mensal em formato de calendário de post-its pra você anotar os eventos mais importantes do mês. Temos aqui um espaço pra notas horizontal e um espaço vertical pra notas também. Temos os objetivos do mês de fevereiro, os itens que desejo, o que preciso, a rotina nova para o mês de fevereiro, a página do orçamento do mês, o menu quinzenal, o esquema de limpeza semanal e o inventário da quinzena. Temos também aqui uma lista de compras e a partir daqui nós temos a semana disposta em duas páginas e em sete dias. Aqui você vai poder anotar as metas, os eventos e os aniversários da semana, algo pra você começar a fazer e algo pra você parar de fazer. E é basicamente isso. Pra cartela de adesivos do mês de fevereiro, eu disponibilizei a cartela no mesmo padrão da estampa do mês de fevereiro. Então aqui você tem os post-its pra você colocar na primeira página no planejamento mensal. Esses post-its aqui se encaixam perfeitamente aqui. Temos também alguns adesivos como dias de vídeo, dias de post, gravar vídeo, todos eles em tons mais neutros. E temos também aqui alguns bloquinhos pra você colocar na página como anotações e lembreios. E eu também disponibilizei esse mês algumas fitas em estampas que fazem o padrão do mês de fevereiro. Assim você que não tem fitas como washi tapes ou outras coisas pra decorar a sua semana, vai poder imprimir e usar esses adesivos pra decorar também a sua página do mês do Pock Planner de acordo com o seu gosto. Muitas pessoas entraram em contato comigo através dos comentários e também do e-mail do blog, pedindo pra que eu disponibilizasse o ano inteiro do Pock Planner. Bom, eu falei pra vocês que a princípio eu não tinha a intenção de vender o Pock Planner, eu vou disponibilizar e vou continuar disponibilizando todo o final do mês pra você fazer o download gratuito, imprimir e colocar no seu planner lá no site pockblog.com todos os insiders do Pock Planner. Porém, se você não gosta de se planejar mês a mês, você prefere ter já de uma vez o Pock Planner do ano inteiro, o Pock Planner de 12 meses, você vai poder adquirir o seu planner que vai ser feito sob encomenda, de acordo com os seus gostos e pra ficar do jeitinho que você quer. Eu vou começar a vender o Pock Planner na minha lojinha no Mercado Livre, então você também vai poder comprar ele por lá e parcelar, vai ser mais fácil de você fazer o pagamento por boleto bancário ou então por parcelamento no cartão de crédito mesmo. Bom, pessoal, além do Insider de fevereiro, esse mês eu também vou disponibilizar lá no site pockblog.com o Insider do Planejamento de Estudos. Então, é só vocês acessarem o site, conferir no post desse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo e fazer o download pra colocar no seu planner também. Bom, o vídeo de hoje é esse. Se você quiser fazer o download do Insider do mês de fevereiro, é só você acessar pockblog.com e se você é novo aqui no canal e não sabe como fazer o seu Pock Planner, é só você clicar aqui nessa janelinha que tá aparecendo do lado e ir conferir o vídeo que eu ensinei a fazer toda a capa do Pock Planner e também como baixar e montar todos os Insiders pra colocar no seu planner impressão frente e verso. Então é só acessar o site pockblog.com e conferir o post completo com as instruções e os vídeos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários o que você achou da estampa desse mês e dos adesivos. E se você já fez o Pock Planner aí na sua casa, lembre-se de postar uma foto no Instagram, no Twitter ou no Facebook com a hashtag Pock Planner 2016 para que eu veja e curta a sua foto. Para fazer o download de todos os Insiders do Pock Planner 2016, é só acessar pockblog.com. Eu espero muito que você tenha gostado do projeto de hoje e nos vemos no próximo vídeo. Um beijão, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus